Boletim TV Universo Olá, está começando mais um Boletim TV Universo. Se você gosta de ler e não sabe o que fazer neste sábado, fica a dica. A maior livraria flutuante do mundo está ancorada no PIR Mauá, no Rio de Janeiro. O Logo Jogo fica no PIR até o dia 6 de outubro e a entrada custa apenas R$ 5,00. Crianças com menos de 12 anos e pessoas com mais de 60 anos não pagam para visitar o navio. Além de poder comprar diversos livros em vários idiomas, os visitantes poderão também se deliciar na cafeteria a bordo e conversar com nativos de outros países. E acontecerá neste domingo, nas Areias de Icaraí, em Niterói, o campeonato de Beach Boxing. É a primeira vez que este evento será realizado na cidade e vai reunir quase 30 combates. A pesagem dos participantes está marcada para as 8 horas da manhã, enquanto a cerimônia de abertura acontecerá a partir das 10 horas da manhã. Entre as mais de 29 lutas, será o duelo entre Honey Rex e o ex-lutador do UFC, conhecido como Açougueiro. E agora vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade neste sábado. Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 22 graus e à mínima de 19 graus. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 23 e mínima de 18. Itagoraí tem previsão máxima de 22 graus e mínima de 17. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 24 graus e mínima de 17 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você confere essas e outras notícias em nossas redes sociais. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!